Se tem um framework que é responsável por mudar o mundo nos últimos anos, é o Spring Framework. Nessa aula aqui eu vou apresentar um pouquinho, fazer um resumão para você conhecer os principais módulos e entender o poder desse framework que domina o mercado quando se fala na linguagem Java. O Spring é feito 100% em Java e também dá suporte a várias outras linguagens. Para isso, vem aqui para a minha tela que eu vou apresentar para vocês um pouquinho dessa parte do Spring, quando se fala em Spring. Nos últimos anos ficou muito popular o Spring Boot, mas o que é o Spring Boot? O Spring Boot nada mais é do que todo o ecossistema do Spring que já existe e que existe até hoje. O Spring tem mais de 15 anos que ele foi fundado. E a cada seis meses, a cada um ano, sai uma nova versão cheia de coisas novas. E ele consegue ser o framework mais atualizado para tudo e qualquer tipo de aplicação que você queira fazer. Eu vou colocar aqui na sua tela. Quando você quer saber qualquer coisa avançada sobre o Spring, o site principal dele é esse daqui, o spring.io. Aqui você tem alguns projetos dele, certo? E aqui você consegue ver todos os projetos. Aqui logo de cara você tem a mensagem que define o que é o Spring. O Spring é de uma simples configuração para um projeto minúsculo, até toda a parte de aplicações web, segurança e big data. E cloud também. Então ele tem módulos e recursos para tudo dentro de um sistema. E o que eu posso fazer com isso? Você pode fazer de um simples cadastro até um sistema bancário completo. Você pode fazer o Itaú usando o Spring Java. Você pode fazer o Nubank usando o Spring Java. Você pode fazer o Banco Inter inteiro usando o Spring com Java. Esse é o poderio da linguagem Java com o framework mais famoso dele, do ecossistema Java, que é o Spring. Aqui você consegue ver alguns dos módulos e projetos do Spring. Mas o que são projetos? Cada projeto desse tem uma responsabilidade e um foco. O mais conhecido é a parte do Spring Boot, que é toda a automatização de processos e recursos. E todos esses módulos trabalham integrados entre si. O Spring Data, por exemplo, é para a parte de persistência, de SQL e etc. A gente vai ver os mais importantes daqui a pouco. Quando você quer aprender sobre um desses módulos, ou você está procurando uma solução, aqui já tem a descrição para você. Eu vou fazer um resumo daqui a pouco. Por exemplo, vamos lá. Você quer indispensável, obrigatório em todo projeto é o quê? Trabalhar com parte de persistência e banco de dados. E aqui, se você quiser pegar a documentação, você tem todos. Dentro de cada item desse, cada módulo, a documentação aqui você vai ver que às vezes vai passar de mil páginas, às vezes, o tamanho da documentação. Então você tem aqui a referência da documentação. Se você for descendo aqui, pode ver que ele vai abrindo em itens. E é muita coisa, muita coisa mesmo, muita coisa. Não tem fim. Por quê? Porque é extremamente complexo e robusto. É o framework que atende todas as necessidades de todo e qualquer tipo de aplicação nesse nosso mundo de aplicações web. A parte de cloud aqui é extremamente completa, na parte do Spring. Se você não sabe, a maioria dos servidores, cloud e sistemas, tem todo rodando por trás para aguentar essa estrutura. Tem a parte do Spring com Java. Eu não vou detalhar todos aqui. Aqui eu vou detalhar apenas os mais importantes que você vai encontrar na maioria das vagas de emprego e na maioria dos projetos. Então aqui eu fiz um resumo. Então esse aqui é um resumão. Então primeiro, quando se fala em Spring Boot, ele é o mesmo Spring Framework. Ele tem tudo que o Spring tem. Só que o Spring Boot, ele veio para facilitar o trabalho, para automatizar. Então hoje, com algumas anotações, por exemplo, aqui, com algumas anotações, você tem o quê? Uma aplicação rodando automática já. Aqui com uma simples anotação, eu consigo habilitar tarefas assíncronas. Consigo fazer tarefas automatizadas em segundo plano e agendadas, tarefas agendadas. Consigo habilitar toda a parte de repositórios, de transações com o banco de dados, com simples anotações. Essa é a grande facilidade do Spring Boot. Antes era muita XML, dava o maior trabalho para conseguir fazer uma configuração. Eram arquivos imensos de XML. E o Spring Boot, ele trouxe essa parte de modularizar, repartir em módulos, todo o ecossistema Spring. E configuração de forma simples, que é o quê? Com simples anotações, assim, você já ter recursos prontos para você criar sistemas completos com a linguagem Java. Essa é a facilidade do Spring Boot. Sem contar a parte de implantação também, que facilitou muito. Entendendo um pouquinho da parte dos módulos, então, quando se fala em Spring Boot, é a capacidade, configuração e implantação rápida. Então, você vai trabalhar com Spring Boot e você vai ter várias práticas rápidas de implantação. E dentro dele, aí vai vir o quê? A arquitetura MVC, a arquitetura de API Rache. Dentro dele vem tudo atrelado e junto, atrelado nesse framework. Quando se fala dentro, tudo que tem aqui para baixo, depois da escrita aqui do Spring Boot, tudo é conectável, implementável e utilizado junto esses recursos. Então, vamos entender um pouquinho de cada módulo aqui. Aqui eu coloquei os mais usados comumente pelas empresas. Então, você vai ter toda a parte do Spring Boot. E dentro do Spring Boot, a gente tem todo o Spring Framework. E o Spring Framework é o quê? Ele fornece o suporte o quê? A popular injeção de dependência, que você já conhece. A gerenciamento de transação. A construção de aplicativos web. Quando fala em aplicativos web, são sistemas web. Por exemplo, você pode fazer o Itaú inteiro, você pode fazer o Banco Inter inteiro usando o Spring. Acessar dados, mensageria e muito mais. Quando se fala da parte de Spring Data, então dentro dele você vai ter o quê? A abordagem consistente para acessar dados, relacional, não relacional, SQL, Procedure e muito mais. A parte do Spring Cloud fornece aqui um conjunto de ferramentas e padrões para sistemas distribuídos entre servidores. Útil para criar e implantar microservices de alta escalabilidade, com grande performance e etc. Por exemplo, vamos recriar o Magazine Luiza. Você vai usar o Spring Boot, todos os recursos de web do Spring Framework, o Spring Data e o Spring Cloud também e o Spring Security. Com isso aqui você consegue fazer o Magazine Luiza inteiro. O Spring Security protege o seu aplicativo aqui com suporte abrangente. Está extensível, tem indicação e autorização. Quando fala em segurança, o Spring Security aqui te protege de mais de mil tipos de ataques. O Spring Cloud Dataflow fornece aqui um serviço de orquestração para aplicativo de microservices de dados compostos em termos de execução. Então, por exemplo, você pode simplesmente levantar um serviço, derrubar outro. Você pode orquestrar eles. O módulo de Spring Integration suporta padrões de integração empresarial por meio de mensagens. Aqui entra a parte de mensageria para você fazer integrações entre softwares de empresas. O Springbat, ele simplifica e otimiza o trabalho de processamento de operações em lote de alto volume. Aqui entra uma coisa bem legal. Vamos supor que a gente tem um arquivo do Excel de um milhão de linhas. Isso você precisa fazer um processamento em lote pesado em background e entra daí o Springbat tem esse recurso para isso. E o Springkafka tem as aplicações para você conectar com o Springkafka de acordo com o uso dentro do seu sistema. Isso daqui é só o básico do básico. Eu quero apresentar um projeto para vocês daqui a pouco. Porque se for falar detalhe por detalhe, vai a vida inteira. Então, eu quero que nessa aula não é para te assustar. É para você saber que você está aprendendo no meu treinamento. Se você faz parte do meu treinamento de Java, eu ensino bastante de Spring Boot, Spring Data, Spring Security, Spring Framework, API com Spring. O que você aprende com esse framework, você vai usar no mundo inteiro, em qualquer empresa. Eu vou apresentar aqui um projeto para vocês, como que é simples. A configuração de um projeto com Spring é só isso. Aqui é só umas tarefas assíncronas que eu coloquei, configurado, que eu configurei. Mas com isso daqui você tem um projeto já rodando. E com isso você já tem a parte de MVC funcionando, a parte de API, a parte de Spring Data, tudo. Você já consegue ter uma aplicação completa. Esse daqui é um projeto de mentoria que a gente está fazendo. E ativando todos os recursos, você já tem a capacidade de criar toda a parte de persistência, com as anotações, com o JPA, Spring Data. Toda a parte de repositórios. Olha como a gente consegue deixar os SQLs estruturados e simples. E muito fácil de entender e estruturado. Dá um código extremamente limpo. A parte de Spring Security, que a gente está fazendo com o JWT, mas com simples configurações, a gente consegue criar uma autenticação de JWT. Aqui a gente tem alguns services, a gente consegue também implementar serviços extremamente fáceis. E aqui são algumas validações. Então a gente consegue criar qualquer tipo de projeto. É difícil levantar o projeto? Não. É só isso daqui. E a partir daqui você fica livre para cuidar das regras de negócio e desenvolver o seu projeto. Certo? O Spring. Se você não sabe nada de Spring, eu te recomendo você entrar para o meu treinamento, onde eu ensino muito de Spring Boot, Spring Framework. Tanto na parte de MVC, de Upper Ratchet, Spring Data, Spring Security e muito mais. A gente cria várias aplicações. Tem aplicações com Timelift, com Angular. Tem muito tipo de aplicação lá dentro do meu treinamento. Se você não sabe nada de Java, é obrigatório que você saiba Java para você poder trabalhar com um framework desse. Dentro do meu treinamento, você também aprende Java do zero. É o maior treinamento onde eu ensino Java do zero e chego até o nível de construir aplicações robustas e complexas com o Spring, para você ficar preparado para o mercado de trabalho. Essa aula era para você ter uma noção do quando se fala em Spring, do que a gente está falando. Imagine que hoje 80% dos softwares robustos empresariais que você usa roda Java e roda Spring para você ter uma noção do poderio dessa linguagem com os seus frameworks. Se você não tem a assinatura do meu treinamento, procura aqui o link em algum lugar. Se você estiver no YouTube ou estiver em alguma página minha, tem um botãozinho para você realizar a inscrição e conhecer mais sobre o meu treinamento. a gente são fechada. Então, você pode pegar você нажiaioutree para você vou inscrever para você existir um botãozinho para você fazer um botãozinho mudeleza simb Bonnie e roda Visa com você ter um botãozinho Você pode fazer isso ainda ear o botãozinho para você ter uma noção do meu treinamento parecido com você ter um varreza, Obrigado.